Salve, salve galerinha ligada aqui no nosso canal, aqui quem fala com vocês é o Lander e sejam todos muito bem-vindos ao canal do Lander Man XD Hoje eu vou trazer pra vocês amigos um teste utilizando película de câmera no celular Será que essas películas, elas atrapalham amigos na hora de você tirar a foto, na hora de você gravar seu vídeo Será que elas atrapalham na qualidade? Será que fica com a mesma qualidade se você não tivesse instalado essa película? A gente sabe amigos que alguns celulares eles tem a câmera grande saltada pra fora e sim, se você deixar ali a superfície reta pode ficar desgastando, pode arranhar a câmera do seu celular e acredite que tem celulares que são tão caros amigos que é melhor a gente colocar uma película assim para proteger Essa é a minha opinião, tá? Eu estou utilizando agora no momento um iPhone 13 Pro Max pra fazer essa gravação Inclusive eu utilizo esse celular no dia a dia pra fazer as gravações aqui do canal E como a gente sabe o valor do custo do aparelho é alto Então a gente tem que proteger ele com película na frente, película na parte de trás, película na câmera E nesse exato momento eu já estou gravando esse vídeo com uma película que está instalada aqui nas câmeras Eu vou fazer a remoção dela agora em tempo real nesse vídeo, não vou cortar nem nada Que é pra gente ver se vai mudar alguma coisa E eu também vou falar pra vocês que eu vou instalar essa película aqui Que é uma película de custo-benefício um pouco mais cara Paguei R$60 nessa película só de câmera E é da marca H-Prime Que diz que é uma película de excelente qualidade aí no mercado Então a gente vai fazer a instalação dela E também quero tirar algumas fotos utilizando a película E sem a película do celular Que é pra gente ver se vai mudar Ter alguma mudança dessa película ou sem película aí nas câmeras Então bora fazer o primeiro teste aqui, amigos O primeiro teste é remover uma película que já está no celular aqui Então não sei como que vai ficar o vídeo, tá? Vai tremer um pouquinho a câmera pra vocês Tá aqui, ó Ah, caraca, tá difícil tirar, viu? Então tá aí, amigos, ó, tirei Não sei se vai ficar focado aí pra vocês no exato momento Mas tá aqui, ó Já removi a película de câmera Ó, inclusive, quem instalou ela pra mim, ó Ainda deixou ela aqui com um pouquinho de... É... tinha umas poeiras, tá? Então isso aqui atrapalha sim Na hora de você filmar vai ficar algumas coisas na tela com certeza, tá bom? Então tá aí, espero que o celular tenha dado um foco Que é automático em mim E essa aqui é a qualidade, né? Do celular sem a película Será que deve ter mudado alguma coisa? Será que mudou nos reflexos? E aproveitando agora Eu vou utilizar o celular sem a película Pra tirar algumas fotos aqui Pra gente ver se vai ter alguma mudança ou não Fechou? Então bora aqui já voltar aqui com as fotos aqui Pra gente ver se vai mudar alguma coisa Já fiz aqui a instalação da nova película Tirei a velha, coloquei essa nova Essa daqui é da H-Prime É uma das películas um pouquinho mais caras Que a gente tem aí pra câmera de celulares E tá aqui, ó Agora a gente vai fazer o teste aqui novamente Vou tirar novas fotos Vou fazer a gravação aqui da filmagem do cenário E aí vocês me dizem aí no comentário Se você achou alguma diferença Se ficou borrado Se tá tendo reflexo de luz Utilizando essa nova película de câmera aqui para celulares Tá bom? Aproveitando que o celular está diretamente voltado para a luz A gente vai ver se tá tendo algum reflexo Lembrando que estou filmando agora Sem a lente Sem a película aí da câmera Tá bom? Então ó Essa aí é a qualidade Depois a gente vai colocar a película Para ver se o vídeo vai ficar dessa mesma maneira Bom amigos, agora eu estou com a película já instalada A película da H-Prime E aí vocês tirem suas próprias conclusões Vê se tá aí com reflexo Vê se mudou alguma coisa, tá? A gente pode estar colocando uma filmagem depois da outra Aí para vocês não ficarem com dúvidas Bom galera, agora é as fotos Essas primeiras fotos que vocês estão observando É sem a película de câmera Então observem bem a qualidade Essas primeiras três fotos E na sequência vai vir com a película H-Prime Agora com película Observe aí o violão A guitarra E o meu cenário de fundo Vê se mudou alguma coisa Bom amigos, aqui de volta Dessa vez com a nova película aí da H-Prime Instalada devidamente nas câmeras E como eu falei para vocês amigos Eu sou a favor de colocar a película na câmera Principalmente se o celular aí tiver um alto custo-benefício Estou utilizando aqui o iPhone Pro Max É o 13 Pro Max E ele tem as câmeras saltadas É bem saltada para fora Então se você deixar aí alguma superfície ali E ficar raspando toda hora Vai arranhar essa câmera Qual o risco de quebrar sim a lente Então nada comprovado ainda A gente vê vários usuários falando que já quebrou lente de câmera e tudo muito mais Mas é bom a gente não correr esse risco É bom sempre proteger o aparelho Bom amigos, lembrando que esses aparelhos de alto custo a gente pode preservar ele ao máximo E depois usar ele como moeda de troca Como entrada para pegar outro aparelho top Então vale muito a pena de você proteger o seu aparelho Colocar película na parte da tela da frente Nas câmeras, na parte de trás E proteger e preservar o máximo desse aparelho Para você não perder tanto valor de mercado Espero que vocês tenham gostado desse vídeo amigos E claro, a gente sempre está trazendo conteúdo para vocês Conteúdo tecnológico Games, televisores Impressoras Tecnologia em geral, tá bom? Então vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Acompanhe a gente Deixa o seu like Se inscreve E tamo sempre juntos Acompanhe a gente